Bom, acho que a minha maior qualidade são jibras rápidas, com velocidade, em direção ao gol, acho que esse é o meu forte. Denner Augusto de Souza, nasceu em 2 de abril de 1971 em São Paulo, Brasil. Denner veio de um lar pobre e sempre foi apaixonado por futebol. Aos 8 anos, infelizmente, teve que lidar com a perda de seu pai. Assim, ele e os irmãos tiveram que começar a trabalhar cedo para ajudar no sustento da família. Em 1982, entrou pela primeira vez para as categorias de base da portuguesa. Mas, em 1986, teve que abandonar seu sonho de ser jogador para ajudar a mãe a conseguir o sustento. Ele estudava de manhã, trabalhava de tarde e jogava futebol à noite, muitas vezes defendendo o Colégio Bilac. Em 1988, teve uma breve passagem pelo São Paulo, mas sem sucesso. E no mesmo ano, volta novamente às categorias de base da portuguesa. Logo quando chegou, o técnico da portuguesa o levou ao profissional. Denner ficou até 1991 treinando no profissional e também jogando nos juniores da portuguesa. E foi dessa forma que, no mesmo ano, ele conquistou, junto com o time, a Copa São Paulo de juniores, sendo eleito o melhor jogador do campeonato. Luciano André, deu de graça para Denner. Vem trazendo, pode pintar um golaço. GOLAÇO! Denner, Denner, o melhor da taça São Paulo foi para marcar o primeiro do jogo. Ulisses vai pedir a bola. A portuguesa é campeã da taça São Paulo. Depois disso, Denner subiu definitivamente ao profissional da portuguesa. E foi um verdadeiro sucesso. Tanto que, no mesmo ano, ele foi convocado pela primeira vez à seleção brasileira. Denner ficou na portuguesa até 1993. E foi lá que ele fez grandes e grandes jogadas. Realmente, o futebol do Denner na portuguesa foi extraordinário. E foi extraordinário. E foi extraordinário. Ainda em 1993, Denner foi emprestado ao Grêmio. E ficou jogando lá por três meses. E foi lá que ele conquistou o seu primeiro e único título como profissional. Ele conquistou o campeonato gaúcho. Depois, o Grêmio queria ficar com o Denner. Mas o jogador, naquela época, já era muito caro. E o Grêmio não teve dinheiro para comprá-lo. Assim, ele voltou novamente à portuguesa. Pelo Grêmio, ele jogou 23 jogos, fez quatro gols e conquistou um título. Mas no começo de 94, ele foi emprestado novamente. Só que dessa vez, ao Vasco. Pela portuguesa, ele jogou 101 a partidas e fez 38 gols. Pelo Vasco, não demorou muito e conquistou já de cara a torcida. E também ajudou o time a conquistar o primeiro turno do campeonato carioca. Ou seja, a taça Guanabara. Também, em um jogo contra o New Old Boys, que tinha no time o grande Maradona, Denner arrebentou, costurou a defesa dos argentinos. E impressionou muito o Diego Armando Maradona. O que é isso? Porém, no mesmo ano, o carro de Denner se envolveu em um acidente E infelizmente, o jogador brasileiro não sobreviveu Finalizando assim, prematuramente, a extraordinária carreira que teve no futebol Pelo Vasco, o Denner jogou 17 jogos e marcou 5 gols Em toda sua carreira, o jogador brasileiro jogou 141 partidas, fez 47 gols e conquistou 1 título Muita e muita gente pediu para me falar do Denner, da história do Denner E eu confesso para você que o Denner não foi da minha época, eu não peguei o Denner jogar Mas pesquisando a carreira dele e pesquisando o que se falou e o que se fala até hoje do Denner Com certeza dá para entender que ele foi um jogador extraordinário E o objetivo principal desse vídeo foi justamente quem viu ele jogar, lembrar E quem não viu ele jogar, conhecer pelo menos um pouco E antes de terminar o vídeo, eu gostaria de recomendar esses dois vídeos para você aí Com certeza, se você gostou de assistir esse, você também vai gostar de assistir qualquer um dos dois aí Muito, muito obrigado por você ter assistido e a gente se vê, é claro, lá no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho